Surpreenderam o mercado e levaram a picape leve da Fiat a liderar o mercado geral em setembro pela quarta vez em seus 20 anos de história. As outras três vezes foram no primeiro trimestre de 2014. A diferença para o Onix foi simbólica, 163 unidades. A inédita versão de cabine dupla e quatro portas ajudou a atrair novos interessados. Versões de trabalho como a Endurance Plus, cabine simples, responderam por mais de 50% da comercialização no mês passado. A caçamba tem 1.354 litros, 1,71m de comprimento e pode transportar até cadeira espreguiçadeira com a tampa fechada e agora bem mais leve de manusear.